Meus melhores versos eles não fazem mais questão Que nem na batalha duvida da multidão Sem gritar pra melhor rim ou pro MC marbilhadão Quando a certeza que define qual de nós é campeão Tá rodando já? Salve, salve, família! Estamos aqui com os campeões da primeira edição de 2019 O bagulho foi louco! Muita agastação do jeito que nós gostamos, mano! Ó, quem tá aqui como campeão? O antigo Vasco, tá ligado, mano? Eu só ficava em vice, mano! E o Hokage colou aqui, mano, parabéns aí, velho! Fala pra nós, mano, o que vocês acharam da edição de hoje? Nervosismo, a plateia, as rimas, os adversários... Quer falar primeiro? Pode falar primeiro! Mano, a edição de hoje foi chave de verdade, mano! Todas as batalhas, a plateia jogando energia pra nós Foi chave de verdade, vocês vão ver aí, parceiro! Fala aí, mano! A senhora deu brecha! Ah, mano, mas e aí, como você se sentiu, mano? Cara, deu brecha, falou que ia pegar o peru do Mike Foi engraçado de verdade! É, nós tava bem nervoso, né, claro, porque a batalha daqui tem uma pressão muito grande É muito importante, então, isso gera um nervosismo mental Na final foi muito difícil, porque a gente tinha ganhado tudo de 2 a 0 Mas aí a gente ficou com foco e conseguiu ganhar no ataque E a vitória acho que foi merecida Não quer falar mais nada, você mostra em vergonha na batalha, caralho! De verdade, mano, era um sonho nosso mesmo Toda hora nós ia pro trem lá do telemart Mano, será? Quando nós vamos ganhar a aldeia, tá ligado? Como nós vamos ganhar a aldeia? E aí, mano, posso ter perdido 3 finales, mas foi muito da hora mesmo ganhar com meu parceiro Hokage, mano De verdade, mano! Acho que melhor é impossível, melhor é impossível Qual a sensação que vocês estão sentindo agora? Mano, de conquista mesmo, mano, porque tava foda E vocês começaram juntos a rimar? Sim, na escola Eu, Hokage e o brinqueiro também, que tá ali nos bastidores Nós começamos na escola Vocês estudam junto ainda? Já terminou, da hora, mano! Deem os parabéns pra molecada aqui, mano, que os moleque é sangue no zóio Batalha na quadra, Itapevi, Zona Oeste Tamo juntão, caralho! É nóis, porra! Tem, 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 tem!